Santa Catarina tem o maior índice de câncer de pele no país. A doença é cumulativa, resultado principalmente de anos de exposição ao sol sem a devida proteção. No programa de hoje vamos falar sobre o dezembro laranja, que é o mês de alerta e prevenção a esse tipo de câncer. Quais os perigos e como devem ser os cuidados para evitar o problema? Vamos saber isso e muito mais a partir de agora. A nossa entrevistada hoje é a doutora Silvia Schmidt, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Silvia, que prazer em receber aqui no Nosso Saúde. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, sem dúvida. E que bom poder falar do câncer de pele nessa época, né? Que é a época que as pessoas menos se cuidam e acabam perdendo o juízo com os primeiros dias de sol. Doutora, e pra começar, né? Santa Catarina tem o maior índice de câncer de pele no país. O que que explica isso? Na verdade, tem muito a ver com a nossa colonização. As pessoas de pele mais clara, né? Caracteristicamente o estado todo. Principalmente o Vale do Itajaí, Blumenau, Brusque. A gente vê que o pessoal lá é mais claro. E as nossas características climáticas. A gente tem os invernos e os verões bem definidos. Isso é um problema também pra nossa pele, porque a gente passa quatro, seis meses se escondendo. E esse ano foi assim. Foi um inverno frio, chuvoso. E agora, quando começa a dar os primeiros dias de sol, a gente vê no consultório muitos casos de queimadura. E essas queimaduras é que vão a longo prazo, como tu falasse, o efeito cumulativo, provocando, aumentando o risco do câncer de pele. É diferente do norte e do nordeste, principalmente no nordeste, que tem colonização holandesa, tem muita gente de pele clara lá. Só que eles passam o ano todo se expondo. A pele vai ficando curtida. É diferente daqui. Aqui a gente passou quatro, seis meses se escondendo, né? Manga comprida. Sim, coberto. E aí, de repente, abre o sol e aí você quer se expor. E leva um torrão. Esses torrões é que são o maior risco pro câncer de pele. E no nordeste, as pessoas se expõem o ano todo. Então, naturalmente, já vão criando um pouquinho de defesa, porque a exposição ao sol provoca o bronzeado, que é desejado ainda, né? Mas mostra também que é um sinal de agressão à pele. O bronzeado existe pra proteger. Tem os prós e contras, né? Porque o bronzeado também, a longo prazo, vai provocar um envelhecimento da pele, mas ele protege um pouquinho. Então, no nordeste tem essa coisa. É raro que a pessoa leve um torrão. Aqui a gente vê toda a entrada de verão. Quando começa a dar os primeiros dias de sol... Todo mundo corre pro sol desesperado e aí acaba não se protegendo direito. A pele não tá preparada, tá muito branca. Exatamente. Como você falou, de meses aí se escondendo. Isso. E, doutora Silvia, você percebe no seu dia a dia, no seu trabalho, que ainda falta muita conscientização das pessoas com relação a tomar os cuidados ao se expor ao sol? Olha, eu acho que hoje em dia, com todas essas campanhas que a nível nacional vêm acontecendo há mais de 30 anos, que todos os anos chegam nessa época, a gente fala da proteção, da sombra, do uso de filtro... Repete as informações, né? Isso, exatamente. Não é por falta de informação, mas a grande maioria das vezes é por, assim, distração. Quantas vezes não acontece que a gente, não, eu só vou dar uma caminhadinha na beira-mar, não vai levar mais de meia hora. Volta à rua. Aí, encontra alguém, bate papo, leva um torrão, né? E isso na praia, a mesma coisa. E aqui é muito mais fresco, tem o vento, né? Que ilude também. Então, a pessoa tá na praia, não tá sentindo calor, o sol tá ali torrando e tá fresquinho, porque o vento tá fresquinho, principalmente nesses primeiros dias, né? Do verão. E a gente tava falando, em Santa Catarina, tem o maior índice de câncer de pele no país e quais seriam as cidades com a maior incidência? Os trabalhos que a gente tem a longo prazo, realmente, Blumenau é a cidade que tem a maior incidência, né? Descendente de alemã. Exatamente. E eles têm Camboriú, né? Balneário Camboriú. A cidade fica vazia quando começa o verão e vai todo mundo pra praia, né? Então, é muito frequente esses casos de queimadura. E a gente sempre fala que é na infância que a gente vai plantar esse câncer de pele, porque as crianças ficam expostas muito mais do que os adultos. Então, essa exposição importante na infância é que vai resultar o câncer de pele no adulto. Talvez as pessoas também, às vezes, não se cuidem tanto, porque como é algo que não aparece na hora, né? Isso, exatamente. Você não tem um efeito na hora. Na hora é bonito, você fica bronzeada, você pega um sol, fica legal. Só que os problemas começam a vir muitos anos depois. É, depois dos 40, né? E hoje em dia a gente vê pacientes muito mais jovens. Com 20 e poucos anos a gente já tá vendo câncer de pele. Por causa dessa exposição à radiação. E as crianças também não têm a consciência, às vezes ficam mais tempo expostas. E apesar de toda a orientação que já se tem, hoje em dia as pessoas se protegem muito mais usando os filtros solares. Até porque a gente tem uma gama enorme, né? De filtros. De opções, é. É, de cosmética. Hoje em dia tem filtro em spray, tem filtro pra usar no couro cabeludo, sem cabelo, né? Que é uma área que é uma grande incidência de câncer de pele. As pessoas que ficaram calvas. Porque o couro cabeludo tava coberto e depois dos 30, 40, perdeu aquela cobertura. É uma área de grande incidência de câncer de pele. E antes só tinha aqueles cremes em pomadas, né? Então hoje em dia tem spray. As facilidades da modernidade. Não tem desculpa, então. Não tem desculpa. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre o uso de filtro solar, de chapéu, ou seja, de como se proteger. Doutora, quais são os tipos de câncer de pele? O principal e o mais frequente... Primeiro, assim, o câncer de pele é o câncer mais frequente do ser humano, tá? E isso é uma coisa até em decorrência de que a nossa pele é o nosso maior órgão. Então, às vezes as pessoas não se dão conta, mas a gente considera a pele como órgão, como cérebro, como coração, o rim, o fígado. Então é o maior órgão, consequentemente, é onde a gente tem a maior incidência de câncer. O mais comum é o carcinoma basocelular, que graças a Deus é o mais indolente. Ele pode aparecer como uma feridinha, uma bolinha, uma bolinha que a gente descreve como perolácea, como se fosse um sinal. E, às vezes, a pessoa não se dá conta que depois dos 40, não é normal aparecer um novo sinal, né? E aí aquilo ali, com certeza, já tem alguma alteração. E por isso que é importante o autoexame, a pessoa se dar conta do que tem na superfície da pele, e uma vez por ano, pelo menos, prestar atenção, e se tiver alguma dúvida, procurar um dermato. Então, o basocelular é o mais comum, é o mais indolente e é o câncer de pele que menos mata. Depois a gente tem o carcinoma espinocelular, que também começa com uma feridinha, às vezes a impressão que dá é que é um eczema, é mais frequente, principalmente em áreas expostas, né? Pessoas que se expõem e trabalham ao ar livre, tem muito mais frequência, então antebraço, rosto, colo e couro cabeludo. Esse, e lábio, o maior risco do espino é quando ele dá nas semimucosas, principalmente. Então, espino celular do lábio, às vezes a pessoa está com uma descamação labial e acha que é normal que é pelo ressecamento, mas passou de um mês, dois meses, é bom investigar, porque pode, esse é o que, ele pode dar metástase, ele pode infiltrar, exatamente. E o mais grave é o melanoma, é a pinta preta, né? Esse que é o que tem alto índice de letalidade, graças a Deus é o menos incidente, ele, entre os cânceres de pele, ele faz 3% só de incidência de câncer de pele, só que ele tem alto risco de morte, porque facilmente ele dá metástase, ele vai para a circulação, pode ter metástase cerebral em outras áreas do corpo. Então, o principal na dermatologia, nos cânceres de pele, é o diagnóstico precoce. Todos esses tipos de cânceres, na hora que a gente tira no início, está resolvido. Não precisa fazer mais nada, nem quimioterapia, nem radioterapia. E hoje até existem pomadas, né? Que você pode fazer o tratamento de um câncer mais simples, com uma pomada, sem cirurgia. Exatamente. E tem várias tecnologias para as lesões pré-cancerosas, isso que a gente estava falando do couro cabeludo e dessa região do antebraço, é muito comum que apareçam as ceratoses actínicas. Ceratose actínicas é uma lesão pré-cancerosa e que a gente trata com creme, né? E é um procedimento que a pessoa faz em casa, claro que incomoda um pouco, mas é o que a gente chama de tratar o campo de cancerização. Às vezes aparece uma lesãozinha, só que a gente pede para tratar tudo. E aí, além daquela lesão, aparecem outras. Porque a pessoa pegou sol igual naquela região, a gente não está vendo uma lesãozinha ali. Na hora que passa esses... que são quimioterápicos, na verdade, elas se manifestam. E desse jeito a gente já está fazendo uma prevenção, né? Então, o alerta para as pessoas é fazer o autoexame. Poderia reforçar isso, doutora? E é o menor sinal de uma pinta, uma mancha, uma ferida, procurar um médico. Exatamente. Que força para a gente. Como eu te falei, o melanoma é o de maior risco. A maioria das pessoas vai no consultório quando tem uma pinta preta, né? Essa pinta pequena, normalmente, qualquer tamanho. Pode ser uma cabecinha de alfinete. Às vezes já é o melanoma, mas depois dos 30, 40 anos, não aparecem sinais novos no organismo da gente. Na infância, de vez em quando vai aparecendo, à medida que a criança vai pegando sol. Mas depois dos 40 anos, se apareceu alguma coisa diferente, tanto uma pinta preta ou uma ferida que não cicatriza, ou uma bolinha que a gente não tinha antes, é importante procurar um dermatologista que essa é a hora de tratar. Não ignorar isso aí. Pode não ser nada. Porém, se você tem a possibilidade de que seja um câncer, é a hora de tratar e resolve, definitivamente. Graças a Deus, assim, mas para isso a pessoa tem que se conhecer, né? Tem que prestar atenção e dar um tempinho. Eu digo sempre assim, uma vez por ano, dá uma olhada nos seus sinais. Pede para alguém olhar as costas, que as costas também pegam muito sol e é difícil da pessoa se examinar. E é também importante uma ida ao dermatologista, mesmo que não tenha nada para que o dermatologista possa investigar essas pintas, esses sinais. E principalmente quem tem história familiar. Então, a história familiar, alguém que já teve melanoma na família, é muito importante consultar, fazer uma revisão e ter essa orientação, né? Tanto o melanoma quanto o baso ou o espino celular, porque já mostra que a pessoa tem uma suscetibilidade. Então, qualquer sinal diferente na pele, é importante que a pessoa procure um dermatologista para tratar precocemente. Sim. Você falou aí de alguns fatores de risco, né? Que é o sol. Sim. Também a questão de ter casos na família. Isso. Mais alguns fatores? Olha, na verdade, algumas coisas influenciam, às vezes, até medicações, né? E outras radiações, depende do trabalho da pessoa. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a exposição à radiação. E principalmente na infância. Então, o cuidado das famílias de cuidarem das crianças, né? Tem que começar cedo, né? Tem que começar cedo. Cuidar muito, né? E assim, no Brasil, a gente até já... A Sociedade Brasileira de Dermatologia já faz umas campanhas sobre a sombra. Deixar as crianças brincando na sombra. Isso já diminui em 50% a incidência da radiação. E tudo bem que a barraca de praia ajuda, só que aí na praia a gente... A barraca é curta, tem o reflexo da água, tem o reflexo da areia, que aumenta bastante a incidência. Doutora Silva, a gente faz uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações. Vamos falar sobre o Dezembro Laranja, que é a campanha de alerta e prevenção ao câncer de pele. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje aqui com a doutora Silvia Schmidt falando sobre câncer de pele. Doutora, e aí, quais são os índices dessa doença no país? Olha, a gente tem publicado que no ano de 2021, no Brasil, a gente teve 177 mil novos casos de câncer de pele não melanoma. Melanoma teve mais de 5.600 casos, que é como eu te falei, a incidência é muito menor, graças a Deus. Mas é uma incidência alta para a nossa população. É uma crescente? É uma crescente, porque as pessoas continuam se expondo. E a população aumenta também. E apesar de toda a orientação. E apesar de a gente ter uma campanha há mais de 30 anos orientando a população, mas... É uma escolha. É. E é um descuido. É um descuido também. O que eu sinto, o que a gente sente no consultório, é que quem leva esses torrões é quem deu bobeira, assim, até sabe. As pessoas sabem, porque hoje em dia a informação está ao alcance de todos, né? Mas as pessoas acabam achando que nunca vai acontecer com elas também. Aí é um torrão, dois, três, e aí um em cima do outro, e aí as consequências são desastrosas. Podem ser, né? Sim, exatamente. Como eu te falei, graças a Deus, o tratamento precoce cura mais de 90% dos casos, né? E o melhor tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Claro que lesões iniciais, a gente tem esses quimioterápicos tópicos, tem a foto, tem um tratamento que a gente aplica um produto, incide uma luz na pele, que ativa aquele produto, que elimina o câncer também. Então, a gente tem hoje em dia uma gama enorme de procedimentos. O mais comum ainda e o mais definitivo é o cirúrgico, para qualquer um dos três tipos de câncer de pele. E como é que é essa cirurgia? É uma retirada daquele, daquela pele? É uma retirada, e assim, hoje em dia a gente tem várias opções cirúrgicas também. Quando a lesão é inicial, basta tirar com uma margem segura. Hoje em dia, a margem a gente pode examinar com dermatoscópio. Dermatoscópio é o instrumento do dermatologista. A gente consegue aumentar de 10 a 60 vezes a imagem da lesão. Tanto para lesões pigmentadas, inicialmente, há mais de 20 anos, quando a gente começou a usar o dermatoscópio, era só para lesão pigmentada, para nervos, que são os sinaizinhos escuros da pele, e para o melanoma, que ele tem umas características típicas da imagem, né, a esse dermatoscópio. E hoje em dia a gente usa para quase todas as lesões, até para sarna a gente usa o dermatoscópio, mas para o baso e para o espino também. E com essa dermatoscopia a gente consegue mais ou menos delimitar a área, mesmo que não seja visível ao olho nu, para marcar a área que vai ser retirada cirurgicamente. E existe também, para ir, os basos celulares principalmente mais avançados, ou que já foram manipulados, que alguém já tirou cirurgicamente e recidivou, que é aí que mora o perigo, às vezes tira muito economicamente e volta o tumor na mesma região. E geralmente ele vem mais mexido, assim, né, ele acaba sendo um pouquinho mais agressivo do que a lesão inicial. E aí a gente acaba indicando a cirurgia micrográfica, não sei se você já ouviu isso falar. Não. A cirurgia micrográfica faz esse mapeamento, identifica a margem, tira a mínima margem possível, mas no transoperatório o cirurgião já faz a biópsia, já faz o exame histológico. Então o paciente está lá com a lesão aberta e já acontece a biópsia, é uma cirurgia que leva um pouco mais... Sim, antes de encerrar a cirurgia, daí ele poder de repente fazer uma intervenção maior. Isso, exatamente. Então, nesse exame histológico na biópsia, ele vai dizer, as margens estão livres. E a margem é examinada 100%, diferente de uma biópsia quando a gente manda, ah, eu fui lá, tirei o tumor, fechei e mandei para o laboratório. Esse estudo nas biópsias normais não examina nem 1% das margens, para teres uma ideia, como é um negócio assim, meio empírico. E na cirurgia micrográfica a margem é examinada 100%. Se tiver algum ponto dessa margem acometido, o cirurgião volta para o paciente que está lá na sala, com a lesão aberta e as margens estão marcadas, ele amplia só onde tem a infiltração ali, e aí volta, estuda, faz de novo o congelamento, coloração e faz o exame histológico, até a hora que não tem mais nada. Então, na hora que ele fecha, ele já sabe que não tem mais tumor ali. Então, para algumas áreas específicas, pálpebra, no rosto principalmente, que a gente tem que economizar muito a pele por causa do resultado estético, é a melhor cirurgia indicada. E às vezes, mesmo nas lesões primárias, quando a gente diagnostica o tumor na pálpebra, não tem como fazer uma margem de segurança, porque pode ficar inestético o resultado. Então, a cirurgia micrográfica que já tem em Santa Catarina, vários colegas fazem, inclusive no Hospital Universitário, que foi implantado já há alguns anos. Isso que eu queria comentar, né? De repente, a pessoa em casa, ela não tem condições de pagar no dermatologista, não tem condições de pagar no tratamento, ela pode, com certeza, se dirigir aos centros de saúde que estão preparados para esse atendimento, né, doutora? E Santa Catarina tem um serviço de telemedicina, principalmente na dermatologia, que funciona muito bem. Já há anos foi implantado, então, em qualquer lugar do estado, na verdade, o paciente pode consultar. Com a teledermatologia, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, tudo facilitou. E o paciente pode ser referendado para os serviços que têm essa cirurgia especificamente. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora e nós vamos mostrar, então, uma reportagem sobre a campanha Dezembro Laranja, que é o mês de alerta e prevenção ao câncer de pele. Dá só uma olhada. Praia, sol, mar, cenário perfeito para curtir a estação mais quente do ano. Mas, para aproveitar um dia lindão assim, com saúde, capriche no protetor solar. O produto é item obrigatório de cuidado com a pele. Eu realmente tenho a pele branca, não é das mais brancas, mas queima muito no sol intenso, como agora o de verão. Então, é super necessário a proteção solar para poder aproveitar a praia, senão eu fico vermelho como um camarão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a exposição solar excessiva é o principal fator de risco para câncer de pele. E para chamar a atenção da população sobre a necessidade de se proteger, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e as sociedades nos estados desenvolvem todo ano a campanha Dezembro Laranja. Não espere até sentir na pele. É a mensagem central da campanha de 2022. A Sociedade Brasileira de Dermatologia busca nesse mês, assim como em todos os outros meses, aumentar a conscientização quanto aos riscos da exposição solar prolongada, da exposição solar intensa e a detecção precoce do câncer de pele. Como? Você percebendo os seus sinais na pele que possam ser suspeitos e visite o seu dermatologista, visite o seu médico, faça o seu exame dermatológico completo em relação ao rastreamento. Nesse mês todo, nós teremos vários boletins informativos sobre como se proteger, os riscos do raio ultravioleta, os riscos da exposição desprotegida, como fazer essa proteção de forma adequada e vários outros posts educativos que você pode acompanhar, inclusive, nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A iniciativa já faz parte do Calendário Nacional da Saúde e ocorre desde 2014. A edição de 2022 coloca no centro dos debates os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares. Pessoas como o Lucas, que trabalha de sol a sol, literalmente. É difícil, é difícil. Às vezes nem o protetor dá conta, às vezes entra na água também. Tem vezes que é de uma em uma hora e às vezes até menos, passando o protetor solar. Essa população que se expõe, que passa o dia inteiro exposta, é uma população que tem um risco maior mesmo de câncer de pele e eles devem prestar um maior cuidado. E quando fornecido, muitos trabalhos, eles têm fornecimento de proteção, de instrumentos de proteção e a gente estimular esse uso, realmente usar o protetor que fornecido, usar o vestuário apropriado para se proteger do sol quando está exposto. Então a gente quis se dedicar ao trabalhador, ao trabalhador da nossa cidade, ao trabalhador que fica exposto o tempo todo e com isso conscientizar essa população e também relembrar todo mundo da importância da exposição solar. Ficou alerta! Seja por trabalho ou lazer, ao se expor ao sol, cuide-se! Eu me cuido, tento passar de meia hora, uma hora, para não torrar tanto, ainda mais como eu tenho tatuagem também e tal. É bom sempre estar cuidando da pele, a gente pega sol de até 30 graus para cima, às vezes até menos, mas dependendo do vento, às vezes não acaba nem sentindo, né? Por conta do vento e tal, mas o mormaço pega bonito. Doutora, a gente viu aí então a reportagem sobre a campanha Dezembro Laranja. Qual a importância de campanhas como essa? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia já faz essa campanha há mais de 30 anos. Inicialmente a gente só fazia o atendimento dos pacientes e indicava para os serviços credenciados. Hoje em dia, a maioria dos atendimentos já diagnostica e trata, eles conseguem resolver cirurgicamente. Então, é uma oportunidade para quem não tem uma condição legal, não tem um plano de saúde, para ir lá tirar as suas dúvidas. É um dia inteiro de atendimento, é bem interessante. Vale a pena aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. Além do que, é uma campanha que leva informação e a informação é sempre uma árvore importante, né? Exatamente. No combate de qualquer doença. É, exatamente. Então, além do diagnóstico, sem dúvida, os colegas são todos membros da sociedade que atendem e os residentes dos nossos serviços credenciados aqui em Santa Catarina, que fazem essa orientação. Principalmente a proteção, né? O uso de filtros solares adequados para o seu tipo de pele e evitar os horários de maior radiação que aumentam o risco das queimaduras. Justamente isso. Agora a gente vai entrar na questão da prevenção, que é tão importante. Por mais que a gente, às vezes, já saiba, já tenha ouvido várias vezes, nunca é demais repetir e reforçar, né, doutora? Então, para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os cuidados fundamentais antes de se expor ao sol? O ideal é que se aplique o filtro solar antes de sair de casa, né? E sempre um fator de proteção acima de 30. Se a pessoa vai para a praia, sabe que vai ficar mais tempo exposta, o ideal é que seja acima de 30. Hoje em dia a gente já tem filtro sem. Então, depende da coloração da sua pele, da sua sensibilidade, lançar a mão desses filtros mais poderosos. Principalmente proteger as crianças, né? A criança tem que ser a primeira. Passa o filtro antes de botar o biquíni, a sunga, para depois ir para a exposição, ir para o sol. E, de preferência, deixar as crianças na sombra sempre. Evitar o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Essa é a máxima. Por quê, doutora? Acho que todo mundo já sabe, mas não custa, né? Isso. Que é a hora de maior incidência da radiação ultravioleta B, que é a que causa o câncer de pele, que faz as alterações. A gente tem radiação ultravioleta A durante o dia inteiro, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Esse UVA é o que provoca o bronzeamento, só que, consequentemente, as rugas também. O VB é o que faz mais as queimaduras e que faz a alteração do DNA e o câncer de pele. Então, pelo menos nesse horário de maior incidência do VB, a gente tenta orientar que vá para a sombra. A sombra, tanto na barraca, ou então vai para um barzinho, ou evita de ir à praia nesse horário. Então, principalmente com crianças, diminui bastante essa incidência da radiação UVB, que é o maior perigo. Agora, não é só na hora de ir para a praia também, até mesmo para ir para o colégio, no dia a dia, nas brincadeiras do dia a dia. Ou seja, protetor solar é sempre, né? No horário, inverno e verão, exatamente. E as crianças que são muito clarinhas, que são ruivas, que têm sarda, o ideal é que a gente se habitue a usar diariamente, né? Mesmo já a partir da infância, para criar o hábito. E a gente vê que muita gente já está habituando e as crianças sentem falta. E aí, aliados também, chapéu, boné... Chapéu, roupa. Hoje em dia, a gente tem as roupas com filtro solar. A gente tem visto muita criança vestidinha com as roupas de fotoproteção. Isso é legal, isso realmente protege. Isso é excelente. Porque a maioria das crianças não tem paciência para reaplicar o filtro na praia. O ideal é que elas saiam de casa com filtro e na hora de reaplicar, se não quiser, bota a camisetinha, bota o chapéu, proteja as orelhas, que a orelha também é uma área de grande incidência de câncer de pele. E o menininho, e na praia, a criança está sempre com a orelha para fora. Isso não é para agora, isso é para depois que eles tiverem 40, 50 anos, né? Sim, sim, exatamente. E a gente já tem muita roupa nas lojas de esporte, a gente já tem muita opção para vestir as crianças e os adultos também, né? Doutora, infelizmente o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria que você deixasse aí um alerta, fizesse as suas considerações finais, por favor. Olha, a gente tem o sol, que é o nosso astro rei maravilhoso, o negócio é saber usar. Todo mundo adora o verão e a gente não vai deixar ainda mais Santa Catarina nessa época, o nosso litoral é maravilhoso, então use o sol de maneira segura, use filtro solar, evite os horários de maior incidência e aproveite o verão. Com certeza, até porque a gente precisa de vitamina D para a vitamina D, né? E aí, aproveitando isso, em que horário que a gente pode se vitaminar e por quanto tempo seria importante? Na verdade, isso é muito controverso. Hoje em dia a gente acaba pedindo para a pessoa fazer a reposição oral. Que é melhor. É, porque a gente pega só, a gente vive num país tropical e o pouco é a radiação ultravioleta B, a mesma que causa o câncer de pele, é o que faz o metabolismo da vitamina D. Então evita. É, a gente não tem como evitar. Só de andar na rua, 10 minutinhos, 2, 3 vezes por semana, a gente já teria essa radiação necessária. Mas quem precisa, hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que a suplementação é importante. Então tá bom. Eu trouxe um prazer enorme conversar com você. Obrigada por ter vindo até aqui. Imagina, Rafaela, o prazer foi meu e estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho